E bem-vindo ao Joychick. Obrigado por não deixar nenhum anel pra mim. Ah, tem uma velha ali na frente. Já sabe, é só vir por aqui, ficar de cabeça normal e ir lá pra porta do meio, ok? Ok, eu quase morri. Você não morreu não, morreu? Morri. Não! Eu não sei... Eu quase morri também, calma. Ó, vou te esperar aqui na porta. Vai ficar aí pra sempre, então eu vou morrer. Obrigado pela ameaça. Não! Mas eu fiquei em cima do botão, o que aconteceu porque eu morri? Você virou aí e você continua andando, ué. Vai lá, Rodrigo, abre a porta. Ué, você conseguiu virar? Consegui. Ok, jogo. Lados, precisamos de lados. Olha, por aqui a gente não vai precisar sair lá fora, eu acho. Vamos por aqui, então. Eu sou horrível com o timing. Cuidado pra não ser acertado por essa parede que tem um buraco. Meu Deus, seria... Que? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Você viu isso, né? Eu não vou te avisar. Desculpa. Quando eu olhei pra você, você ainda tava ali. Olha isso. Cinco. 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 Anda logo, menino. Ó, vou aí no spin dash só. Ah, do que adianta? Eu me freio do mesmo jeito. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ok, o jogo não vai me dizer, então eu volto. Você viu, né? Tava acabando o tempo ainda. Tava do zero. O bicho entrou! Calma. É por aqui? É nisso aqui que tem que entrar? Ou é nisso aqui? Ah, tá, achei. Achei nada. Ai, meu Deus. Calma. É necessário passar por aí? Faço a mínima interna. Ué! Ué! Cê viu? Tava fechado. Tava fechado. Eu vim aqui, bati de cara e não tinha nada. Vai, você esqueceu de acionar alguma coisa? Eu não acionei nada. O jogo me levou pra debaixo da lava. Parecia água pra mim. Eu tô pegando um ódio por esse jogo. Zé, eu sempre... Consegui... Ué, pera. Isso aqui sempre existiu? Não. Não lembro de ver se tem entrado por aí, não. Ok. É naquela porta mesmo. Beleza. Foi. Não pousa, voa e vai embora. Foi isso que me matou da última vez. Você voa errado. Então voa aí com o braço no joelho, né? Aí eu ali, né? Voando, você não virou? Você tá bem? Eu não descontei, mas eu sou azul. Ah, tá. O negócio que veio voando era verde. O jogo está travando! Não! Sobe, 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 sobe. Obrigada, Jô. O que você encontra sempre é morte. E dor e sofrimento. Como é que eu tinha ido tão longe aquela vez? Que sabe, eu vou por esse caminho. Eu fui mais longe nele. O negócio te acertou, mas não te deu dano. Se o jogo ouvir isso, vai que ele decide que deu. Ah! Droga! Ow! Eu acho que eu estou pegando o sujeito desse Jô. Não, não estou. Cuidado com as paredes de mim, né? Você viu que foi injusto. Você viu que foi injusto. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Está no YouTube. O jogo te mata. Ok, ok, ok. Calma, não vai ainda. Pega um anel. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lá, viro de cabeça certa e eu abro o portão. Você vai junto, ok? Uhum. Sucesso. Ah, quase que eu morri da mesma forma que você, aquela hora. Portão aberto. Qual o lado? Por aquele que você acha que é mais fácil, isso aqui. Ó, já sabe, né? Não tem na parte que a gente sai para fora do negócio? Uhum. É, vai pulando direto, não olha para os lados, só vai reto e voando, ok? Ok. Cadê o bicho? Ah, está aqui. Droga. Ah, meu Deus, jogo. Eu bati em todas as barreiras possíveis e inimagináveis. Ah, tem um bicho que atira, tem um bicho que atira, tem um bicho que atira. Consegui. Tem dois. Cadê o outro? Estava lá no campo, já matei. Pera, isso está certo. Ué. Você quer uma parede ou o quê? Ou tem uns bicho metralhando aqui? Eu vi eles aí, só que eu não quis matar, não. Abriu alguma coisa aqui? Abriu, abriu. Vem para cá. Eu não vou passar por essa parede de Didi, sabe? Eu deixo você ir na frente, sabe o que acontece? Se não dá pra olhar no que deu, né? É claro. O bicho tá te seguindo. Caraca! É aí que tem o escudo? Pelo visto, não. Saúde pra mim mesmo. Mal saúde. E aí, Pikachu ou por cima? Cê... Eu juro lá que cê tinha caído pra morte. Ah, meu Deus! Eu tentei agarrar no Pikachu, não foi! Mas eu estou vivo. Rodrigo morre, mas passa bem. Tchê... Não vou a tanto. Cê achou? Eu achei! Consegui! Ah, tem um ponto azul! Eu passei por ele e ele recuperou meu negócio, só que eu entro tudo de lá de fora. Achei! Consegui! Yes! Ok, cadê você? Vai voando, vai! Não, não! Continua voando pra lá, pra lá, pra lá! Não! Não! Não dá mais! Não dá mais! Era pra você seguir em frente! Segui em frente! E sem olhar para o lado! Cuidado com a Lala! Tá bom, vai! Voando! Isso! Só que não sobe tanto pra você não bater ali no teto! Vira! Vira! Vira mais uma! Vira, 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 vira! Já era! Era aquele ponto azul! Ok, eu vou indo, ok? Ok! Eu quero ver o que tem pra cá! Nada! Ó, não explora! Mas o jogo deixa, então eu deveria! Então vai, vai pra moer! E aí, eu vou pra aqui ou pra ali? Indecível! A gente não tava aqui? Tava aí! Até se perguntou, Cílio, quando tava aí? O negócio! Tava ali o tempo todo! Tipo, o final da fase! Poderia estar aqui o tempo todo! A gente não... A gente não faz pra parar de voar! Eu... Ó! Vou e eu seguro o X, eu tenho os desce na hora! É! A minha manete não tem X! É o botão de spin dash! Ok! Uou, uou, uou! Não, não! De metra! Ah! Droga! Por que eu parei? Por que eu parei? Desce, 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 desce! Olha aquele bicho que mata! Aquele bicho que mata! Eu nem peguei anel! Pegou, mano! Desesperou! Tá demorando demais esse cano! Ok! Quebra esse espelho com o spin dash! Não! Olha, eu tenho que ligar um cabo HDMI aqui, pelo visto! Pra poder exibir, sei lá, o Robot Mickey dançando nessa televisão aqui! Vai me dizer que não parece uma televisão! Não! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Uou! Faça-se! E Deus falou, faça-se a luz! E não houve luz! Ah meu Deus! Ok! Final da fase? Assim espero! Se as fadas já são difíceis, imagina o mestre! Ai Jefferson, não me lembra não! Eu caí pra fora, tem um bicho me atirando, eu vou esquivar! Não, pulei diretamente pra bala! Eu não vou me manter no chão pra não precisar ter confronto com aquele bicho e... Confronto? Confronto, ué! É versus o... Se eu tô versus o bicho, é um confronto! Tadinho, o bicho só tá vivendo a vida dele robótica! Vai! Por que tinha um buraco ali? Por que tem buracos aqui? Por que o negócio tá descendo e subindo? Ai meu Deus! Calma, eu preciso ir com calma... Muita calma! Eu tô do lado de fora? Não, não, não! Calma! Tuas vidas... Eu ainda consigo... Respira... 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 Certo... Bebe uma água aí, relaxa... Pra quê? Pra beber água? Pra mim morrer mais? Não é, mas... Eu tô aqui só pra dificultar... Que isso... Eu voltei no tempo, provavelmente... Pô, imagina jogar isso aí com o Sonic... Com o Sonic é mais fácil... Muito... Eu tenho que tomar... Eu acho que é impossível... Eu vi que tem gente que tem gente que fez speedrun desse jogo zelando com o Sonic em meia hora... Eles são louco... Não tem como não... Você tá ouvindo os barulhos vindo atrás de mim, né? Tô... Um... Isso aqui é o quê? Ok, vidro... Eu pensei que o jogo ia ficar 2D de novo... Você já zerou esse jogo, não? Já é? Não... Ai, meu Deus... Olha, eu lutei contra o último e o penúltimo boy, serve? Serve? Eu joguei com uma certa pessoa e a gente foi pulando as fases... Eu mesmo não sabe o que fazer nos mestres... Eu acho que a gente não passou do... Do penúltimo... Já jogou o Sonic CD, não? Já? Já... Não tem corrida contra o Metal Sonic? No final, né? Então... Imagina isso em 3D... Não vai ter isso aqui, não, né? Imagina em 3D... Já sei o inferno... É mais inferno... Inferno, inferno... Ô, eu tô minúsculo ou o quê? Parece que os anéis são maiores... Eu não sei o que eu tenho que fazer... É, você tá minúsculo... Ué, o que que houve? Ah! Tô pequeno... E eu entro nesse aqui... Eu não consigo entrar nesse aqui... Certo, eu tô pequeno... E esse aqui tá gigante... Eu entro... E eu continuo pequeno... Sério, jogo... Você não vai me dar uma... Gerson, vê um tutorial no Google... Deixa eu dar um tutorial... E mais tutoriales no... Próximo episódio do iChic... Mais inferno... Mais inferno... E aí?